Música Olá, muito boa tarde aos amigos do Falando Nisso Hoje mais um dia de transformação dos pés da cabeça Ao meu lado a Tassiana que mandou uma cartinha pra gente Querendo ter um dia todo especial É mesmo, Tassiana? Isso, estou mesmo E aí, está preparada para passar pela mão dos profissionais aqui da Band? Estou Tem namorado? Não Então é bom ficar esperto que você vai ficar lindona, hein? Então, Sérgio, agora é com você Música Música Estamos mais uma vez aqui na Via Lu Fashion E hoje quem está passando pela transformação é a Tassiana daqui de São José dos Campos Ela já está ali escolhendo os looks dela E logo depois ela vai levar um vale presente da Oz Que fica na Rua Irã, número 58, Jardim Matarazzo Ao lado do Center Valley Shop Vamos lá agora conferir o look dela? Música Música Mais um ponto final dos pés da cabeça aqui no Falando Nisso E hoje quem passou pela transformação foi a Tassiana daqui de São José dos Campos E aí, gostou do seu dia hoje? Gostei muito Eu fiz no cabelo da Tassiana hoje um relaxamento à base de amônia E umas luzes para poder estar realçando o tom de pele e o cabelo dela Afonso, e a maquiagem? Então, Sérgio, a maquiagem dela a gente fez uma maquiagem de acordo com os tons da nova estação Para dar uma realçada no rosto da Tassiana Ficou bem legal Lu, missão cumprida? Missão cumprida, ficou linda, perfeito E para você que quer fazer que nem a Tassiana É só nos mandar um e-mail para o falando nisso ArrobaTVBandoDeVale.com.br Não pode esquecer da foto, hein Até a próxima quinta, tchau, tchau Música Música Aja, 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 aja Música 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 Música